Atendendo ao pedido do Xagás, o Zerg analisa a tier list do Katrina. Eu vim aqui buscar essa tier list e vou falar pra vocês o que eu acho dela, principalmente dos times que estão no S ali, dos personagens que estão no S. E ele fez uma tier list completinha, linda, maravilhosa. Quem não conhece o Katrina, ele jogou a editor aqui bem antigamente, foi pro Rock, voltou, ele era o Dora Nova, então ele entende bastante de mobile no MOBA, tá? Vamos ver o que ele acha aqui e o que eu acho da tier list dele aqui. Então, vamos começar essa parada. Top laner. Lembrando que os melhores campeões de cada rota no LoL Wide Rift, a tier list completa, S é tipo o pick do patch, A é ótimo, B é ok, C é ruim, tanque S, Ah, tá, ele separou pra tanque, ok, D é ruim, os tanques ruins, e o outro lá ele ficou na frente, né? Não tem jeito da gente ver porque ele não trocou a câmera de lugar. Beleza. Top laner aqui, sempre começam por aqui, é uma lane fácil de saber o que é bom, Atrox, um dos melhores top laners, Jax, talvez o melhor top laner, Mordekaiser, quebradíssimo, não sei porque no Wide Rounds não estão picando ele, tá? Não estão banindo nem picando, a galera do Wide Rounds está com um túnel visual assim, gigantesco, por causa de treino, ridículo. Não picaram Soraka nenhuma vez no Wide Rounds, só pra vocês terem uma ideia. Eu entendo, ah, é competitivo. Não, não existe, cara. Soraka no Wide Rift é muito quebrada. Mas tudo bem, a gente chega lá na tier list, vamos ver se ele colocou a Soraka como quebrada aqui. Moldekaiser, então S, concordo, concordo, concordo. Riven, tenho minhas dúvidas, mas sim concordo na mão de quem é bom. Então vamos levar em consideração aqui que ele está colocando só quem é muito bom. Então concordo aqui, Riven, ótimo personagem pra ele ter colocado aqui. No A, ele colocou Darius, quebradíssimo, joga qualquer matchup, joga atrás, joga na frente. Camille, quebradíssimo, na minha opinião, nessa mesma vibe. Qualquer matchup, atrás, na frente. Renekton, bom demais pra esnobolar. Aí depende da compra, não dá pra você ficar todo jogo, tá? Mas você esnobola ali, ganha a maioria das matchups no início e ganha também, por exemplo, de Riven, que é um boneco que é gigante, tá? Soraka aí perde pra Camille, perde pra Jax, empata com o Darius. E o Darius joga atrás, o Renekton joga, entendeu? Empata com o Atrox, até perde pra Atrox, dependendo de como que joga, né? Tem jogo dos dois de maior potencial aqui. O Renekton tem até o... Colocar ali até o level 3 pra ganhar do Atrox na lane e depois ele precisa de uma ajudinha, saca? O Atrox começa a solar ele, começa a complicar. O Mordecaise, né? Só tem que escalar. B, ele colocou aqui o 7, o Volley. Aí eu já tenho uma visão um pouco diferente sobre... Gosto do 7, gosto do Volley, mas eu não acho que Pantel e Shen entram nessa lista aqui, saca? Nesse mesmo nível. Se você vai colocar 7 Volley aqui, não lá em cima junto com o Renekton e Darius e Camille, eu tiraria o Pantel e Shen e desceria ele, só isso. De resto tá ótimo. Dos tanques, aí ele colocou tanque S, ou seja, isso é um problema, porque ele tem que subir de novo, tá? Ele falou, ah, vou separar os tanques aqui. Eu meto o Doutor Mundo de primeira. Ok, eu gosto do Doutor Mundo de tanque, acho massa. Não, acho que o Doutor Mundo e Saiyan compara com o Garen. A Garen e Orne estão abaixo. E o próprio Urgot também. Então eu colocaria Mundo e Saiyan em cima dos dois. Garen e Orne e Urgot depois. Você quer separar os tanques aqui. Agora, se eu fosse colocar os tanques na lista dos caras aqui, eu colocaria eles junto com o Darius e Renekton e Camille aqui. Ou no mínimo junto com o Volibear, no mínimo. Tira esses caras e coloca os tanques aqui, ó. Joga esses caras pra baixo e coloca os tanques aqui. Ruiz Singed, Singed vai tomar rework. Assiste aí no canal, volta dois vídeos atrás, tem o rework do Singed. E pra mim vai ser um dos moleques mais absurdos, talvez na lenda de suporte. Presta muita atenção nisso, vai ficar muito, muito bom mesmo. Malfit horrível, Malcai não vale tanto a pena. Dá pra jogar, mas é bem pratinho e fechadinho mesmo. Nautilus nem existe no top, velho, esquece. Fiora? Tá no quê aqui? Não sei o que ele colocou aqui embaixo. Não queria saber o nome do que ele colocou aqui embaixo. Deixa eu ver se eu ligar o vídeo pra ver o que ele fala. Ah, beleza. Aqui embaixo ele falou assim, só pra Monochamp. Ah, aqui é complicado, cara. Não concordo, nem fudendo, tá? Colocaria na lista, mas... Riven, por exemplo, se você colocar uma lista de Monochamp, bota Riven lá. Acho que pode lutar o Jax também. Eu vi no Wide Rounds lá, os Jax jogando como uns batatão, só apanhando, porque não sabe jogar, entendeu? Então, vamos colocar aqui que tem um potencial muito grande, mas a Kali na mão do Monochamp não ganha do Jax na mão do Monochamp nunca, entendeu? Então, não dá pra você colocar junto aqui. Então, a Kali eu colocaria junto com o Volley 7. Irelia abaixo do Volley 7, junto com esses aqui. Ione junto com o Volley 7. Iaas junto com o Volley. Fiora, esse som, acho que eu colocaria aqui junto com o Darius. Dá pra jogar de Fiora muito bem, se você for bom de Fiora, você destrói. Jace, mesma coisa aqui junto com o 7. E a Gwen, a Gwen é Counter Matchups, tá? Então, qualquer tanque enfrentar lá, você busca a Gwen aqui, fica muito grande. Então, dá pra você colocar a Gwen como Counter Matchups. Ela entra assim, ó. Quando precisar de Gwen, pega, saca. Não é que ela tá numa lista aqui, não. Beleza? Sem ficar em cima do muro. Tier List Jungle agora. Carry A, B, ótimo. B, ruim. Setup S, nossa, ele mudou muito. Setup ruim. E será que esse último aí também é só pra mono? Deixa eu ver se ele desce aqui no final pra gente ver. É, isso aí fez. Mono Champions, exatamente também. Mesma coisa. Carry na Jungle que vale muito a pena. Rengar vale. Talon vale, forte. Viego, muito forte, ok. Pô, mas aí você vai falar que Kha'Zix não é carry, cara? Ou é pior do que esses caras? Não, Kha'Zix tá gigantesco, cara. Melhor que really. Melhor do que o Kha'Zix aqui. Tá. Cadê o Kha'Zix não? Desculpa, o Ione. Cadê o Kha'Zix? Eu queria ver o Kha'Zix aqui. Nossa, ele colocou no B. Tá. É porque se tem um Monochamp aqui, Kha'Zix deve estar aqui, cara. Kha'Zix tá forte. Eu vejo o Russo jogar com esse. Meu Deus do céu. Ele é muito forte, mas na mão de quem sabe jogar, né? Senão não faz nada. Tem que ser cair em azul, tem que ser cair em cometa. Ele fez um vídeo lá. Depois eu mostro esse vídeo pra vocês. Pros top 1 lá. Quem são os top 1 players, sabe? Naquele canal. Night Challengers, eu acho que não. Aí... Mas ele joga muito de cair. Tá, mas Kha'Zix sobe, na minha opinião. Ione desce, Riven desce. E aí fica Tailon, por causa que farm muito rápido. Pula muita parede, muita mobilidade. E aqui fica também muito bom esse bonecão aqui, o gatinho. Viego e Kha'Zix aqui em cima. Agora ele colocou ótimo aqui. Complicado, né? Beleza. Vamos falar que é carries ótimos. Tá. Tudo meia boca aqui. Tudo meia boca. Todos são bons, mas não são ruins. Tá, desce tudo aqui. Mas eu subiria a Lilian, com certeza. A Lilian não tá embaixo, não, tá? No ok, não. Nem foi errando. A Lilian é muito forte. Sobe a Lilian daqui. Deixa todo mundo no ok, junto com a Riven e Ione. Os que ele deixou no ok, no Watchmen, né? Junto com a Riven e Ione aqui. Pode deixar. E aqui no ok... Ah, cara. Meia boca... Antes, ele deixou a Mumu no ruim, cara. Não existe, não, tá? A Mumu é forte. Muito forte. Principalmente pra quem tem pouco dedo. Ah, não tenho muito dedo. Não vou jogar na... Pra jogar na jungle. A Mumu e Olaf. Olaf também, cara. Olaf e a Mumu aqui, cara. Pra quem tem pouco dedo... Nossa, que tesão de jogar. Você joga... Tem Challenger jogando de a Mumu, de Angle, com 70% de Wii Raid. Só pra você ter uma ideia. É muito fácil jogar e faz diferença. Então aqui tiraria... Pode entrar em setup, a Mumu. Tranquilamente. Tá em setup S aqui, tranquilamente. Junto com o Kong aqui, tranquilo. Nossa, Shen é horroroso. Se eu for pensar. Na solo-kei, principalmente. Os caras são burros com a Kalai. Não vale a pena. A Mumu melhor do que ele. Com certeza. Então, jogaria a Mumu aqui em setup S. Tranquilo. No Nu também, acho que estaria junto com o setup S. Não, é foda. Não dá pra você colocar... Sabe o que é o problema disso aqui? O Lee Sin, Vi, Jarvan, Shinzao, Camille, talvez... E o Kong? Não. Só os quatro. Lee Sin, Vi, Shinzao e Jarvan estão um nível acima de Nunu, a Mumu, Camille, Shen e o Kong. Só que não tem esse nível aqui, entendeu? Mas eu colocaria acima. Monochamp. Ah, cara, cadê? Bota Kayle também, né? Então, já que você vai botar Kayle nesse trem. Ruins que funcionam porque não são punidos e coisas do tipo, entendeu? Nila, Kayle, Mastery... Ok. Trindamé, essas porra funcionam aí pra não ser punido. Mas no jogo que vai ser punido, não vai fazer nada, entendeu? Ah, aqui, ó. Vou colocar aqui em ruim. Mas no jogo que vai ser punido, não vai fazer nada. Mas ok. Não acho que é Monochamp, quer colocar na lista ali. Você coloca no... Ó, no ruim. Pode colocar no ruim. Pode colocar no ruim. Todos esses aqui, pode colocar no ruim. Todos, 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 todos. Mas que funcionam, tá? O que que eu mudaria em... Mudaria muita coisa aqui. Não concordo com muita coisa. Mas tô com dúvidas. O que que você joga na jungle aqui? Pode jogar na jungle com qualquer um desses quatro que eu te falei. Lee Sin, muito bom. V, muito bom. Jaga, muito bom. X, A, muito bom. E aqui nos carries você pode jogar com Renga. Se for bom... E aí você tem que pensar que você é carry, tá? Tem que saber jogar de carry. Renga é muito bom. Tailor é muito bom. Viego, perfeito. Kha'Zix, perfeito. Riven. É um ótimo pick pra você jogar na jungle. E é isso. E Lilian. Acho que Lilian tá... Você tem que colocar no meio aí. Tá viajando. Eu sou ruim na jungle e quero jogar bem. Amumu, Olaf. São dois personagens perfeitos. Já Vans, Xin Zhao. Vai Amumu e Olaf. Esses cinco aqui, ó. Ruim na jungle, quer jogar? É isso aí. Mitch Lainer. Tá. Então, nós temos aqui... Ele separou pra mago e... Eu gosto desse estilo. Eu coloco carry, mas eu coloco mago e não quero também. Coloco uns assassinos ali. Ok. Yasu, Yoni e Akali. S de carry. Tá. Não, não concordo. Tá. É. Vamos lá. Vamos lá. Por causa que a Arya tá embaixo, tá? Yasu tá muito mais forte do que Yoni e Akali. Isso é um fato. Mas se... E o Yoni e Akali combam ali junto com a Arya tranquilamente, tá? Então, ou sobe a Arya pra cima, ou desce Yoni e Akali e deixa o Yasu bem acima dos três. Tá, deu? Eu acho que perfeito. Depois, todos esses aqui, ótimo. Todos esses aqui vai ficar na mesma lista. Perfeito. Gosto da ideia. Não sei se eu gosto da ideia da Tristana aqui, tá? A Tristana é tão boa quanto o Lucian. Deixa eu subir a Tristana. E aí, concordo com a ideia. Beleza. Aqui, a única coisa que eu discordo é o Yasu é muito mais forte que todo mundo. Ele tá muito bom. Muito bom mesmo. E a Arya tá junto com esses dois aqui. É isso. Esses três aqui. Aí, depois, tudo certo. E aí, embaixo, ele colocou mago de controle. Ele baixou a tier list aqui. Vamos lá. Vamos baixar também. Dois magos de controle. Ele meteu uma N no S. Não gosto. Muito simples. Fácil demais de jogar. Não acho que a N consegue comparar com, por exemplo, a Syndra. Syndra, pra mim, é muito OP. A Lux é muito OP. A Lissandra é muito OP. Então, essas três aqui ficam aqui em cima, tranquilo. Pra mago de controle, tá? É... Por quê? Ah, vamos falar mago geral. Ah, o Aurélio entra aqui junto também. Muito forte. O Aurélio é absurdamente forte, tá? Principalmente na mão de quem joga muito bem com ele. Mas, mago de controle é essas três. Com certeza. Essas duas aqui. Nhe. Entendeu? Dá pra jogar, mas não é a melhor coisa do mundo. O... O mago... Os magos A que ele colocou aqui. O Aurélio destaca também. Então, a gente coloca esses três mais o Aurélio. E depois coloca esses cinco aqui. Na minha opinião, tá? E o mago B. Ok. Perfeito. 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 Isso aqui mesmo. E depois do Mundial Champion, ele colocou a Catarina. Ainda só falou que ele joga bem no mago de Mundial Champion. Isso aqui é conforto. Tem que ser muito bom com ela pra jogar bem. É oportunista também. Pix, Atos. Tem que saber jogar. Ele colocou Irelia. Tem minhas dúvidas, tá? Eu colocaria Irelia no B, tá? Sinceramente. Colocaria a Catarina no A. Kassar Johnson. Kassar Johnson eu colocaria no A aqui também, tranquilamente. Pyke no mid eu odeio. Acho uma merda. Porque ele não escala direito. Por mais que você pega muito aqui. O Romy pra caramba e tal e tal. Depois ele decai muito. Vira um suportão. Aí tem um suportão no mid lá. Se tiver muito forte, ajuda. Se não tiver, não faz nada. Zoya. Colocaria no A, no S, se bobear. Um bonecão na mão de quem sabe jogar, tá? Zoya é muito forte. E a Kishan. Ele tinha que estar colocado aqui, não? Um ruim? Acho que tinha. Acho que ele mudou, né? Naquela hora a gente tinha visto. Tava aqui, ano ruim. Aí depois eu vou lá pra baixo. É, pra mim continua ruim aqui. Na mão de quem não sabe, tá? Não tem jeito. ADC. Tier list de ADC aqui. Deixa eu colocar um pouco mais pra frente. Porque ele tá mexendo nessa mira ali. Então eu acho que ele vai mudar. Ok. Ele vai mudando enquanto ele conversa. É igual eu quando vou fazer tier list. Eu vou remodelando. Então tem que pegar lá no final, cara. Aqui, ó. Tá. Ezezada. É um ótimo ADC. Tier S, gosto. Mas, principalmente, pessoal o quê? Porque ele não é... Depois que ele tomou os nerfs dele, ele precisava... Ele não é o ADC mais forte do jogo, tá? Mas ele já foi e não deveria ser. Ele tomou um nerf merecido. Ficou bom. E agora ele tem que saber que o game dele não é o melhor do mundo. Aqui eu já vi que tá faltando um aqui que eu vou falar sobre ela. Cadê ela? Kalista. Kalista, Kalista, Kalista. Olha, não colocou a Kalista aqui. Puxa. Tô perdido aqui. Se eu não tô vendo a Kalista aqui. Acho que ele esqueceu da Kalista, cara. Deixa eu ver. Vou colocar no finalzão aqui. É. Mas, beleza. Vamos falar aqui. É... Kalista também tá Tier S, tá? Eu vou já deixar bem claro aqui pra vocês. É... EZ, fortíssimo. Tier S, principalmente a solo OK, porque você joga solo. Você consegue jogar sem suporte. Tá ótimo. Quer jogar ADC solo, é EZ. O próximo aqui, Lucian. Um early game fortíssimo, mas você precisa de um duo. Se não... Você depende daquela matchup que funciona com você. Funciona com pil, funciona com tanque. Mas você depende de alguém com você ali pra jogar junto. Porque aí você faz uma boa matchup e você carrega o jogo. Kai'Sa. Cara, funciona, mas cuidado com a build. Se você ficar puxando build de términos, que é a build que tá famosinha aí. Você vai ter problema, porque normalmente você demora a escalar. E você não faz aquele overpower de início. Você tem que fazer aquele... Você tem que upar seu Q pra ficar overpower e ganhar o jogo de início. Se não, não adianta nada. Zaya, pra mim, é um dos melhores ADC do jogo. Muito forte. E aí, Kalista aqui, tá? Com certeza. Kalista é um monstro. Colocaria ela aqui, com certeza. Ritmo Fatal fez ela ficar muito monstruosa. Um item, ela começa a ficar muito chata. Ótimo. Gosto. Acho que o VARUS até subiria pro S, tá? Acho o VARUS muito forte também. Mas tem que saber jogar. A build de totalidade dele tá absurda. Ahn... Corc não. Corc eu desceria. Tá... É bom, mas não. Gosto da Caitlyn. Gosto da Ash. Perfeito. Ok, Jinx. Ok. Beleza, ok. Gosto também dos dois. Ruim não. MF não é ruim. Poderia estar no ok. MF tá muito forte. Tomou dois buffs seguidos. Tá gigantesca. Joga em quase pra ver. Tristan também tá muito forte. Subiria. Sivir tá muito forte. Sivir tá sendo implicado em todos os wide tours, tá? O difícil é jogar com ela no solo Q. Mas tem que tomar cuidado. Então subiria também. Ruim não. Ruim aqui. Jin e Senna. Os únicos que entrariam aqui. Ahn... Draven ok. Vayne ok. Não é nem pra mano no champion. Twitch ok. Seria tudo no B aqui. Junto com Jinx e Samira, tá? Não. Twitch no ruim. Desculpa. Twitch é no ruim. Não tem jeito. Tá fraca pra caramba. Avene é no ruim também, na moral. Draven ok. Mago no bot. Ok. Não gosto de nenhum dos da solo Q não, cara. E Morgana, né? Bota Morgana aqui. Aí dá pra jogar. Fica só isso mesmo de... ADC. Tierlist de suporte agora. Vamos lá pro final da tierlist, né? Claro. Onde ele fala tudo certinho aqui. Dá pra gente ver tudo, ó. Tô começando. Yumi. Ainda é um tier S na solo Q. Pra solo Q, tá? Tendo sincero. Muito forte ainda. Principalmente porque lá é uma bagunça e tal. O suporte faz muita diferença e tal. Então bota no carry mais forte. Você vai conseguir ganhar o jogo. A solo Q é muito forte ainda. Soraka pra mim é o quebrado, quebrado. Igual eu falei lá. Ninguém na hora de round tá picando. Porque o túnel vision tá gigantesco. Mas, pô, não existe o que ela faz aqui no Idrift, né? Mana infinita, vida infinita. Cura infinita e é foda, né? Não tem jeito. Milho pra mim não é um tier S, tá? Sinceramente, é o tier A. Então eu colocaria junto com o Lulu... Cara, cadê a Jana, cara? Cadê a Jana? A Jana tá absurda no Idrift. Cadê a Jana? Literalmente, cadê a Jana? Não tá aqui também, né? Esquecer da Janinha. Esquecer da Janinha. Meu Deus, esquecer da Janinha. É, a Janinha não tá aqui, cara. Jana tá muito forte. Tá extremamente gigante no Idrift. E aí o que eu ia falar? Eu colocaria a Jana no lugar do Milder. Seria o Milder aqui. Colocaria essas três piozinhos aqui. Pra só que a Jana tá muito, muito boa mesmo, tá? Então, Jana e o Missoraka pra subir de elo, muito bom. Agora, os tanques. É interessante, por quê? Porque agora tem um bug. Eu vou fazer um vídeo depois pra isso. Um bug de scale. Que é plantinha com pegar plantinha. E você fica gigante. Então, Galho e Gragas voltaram ao jogo assim. Puta, que suporte maravilhoso, entendeu? Tá vendo que eles estão aqui na lista de tanques? Eles viraram maravilhosos de novo. Então, Gragas, Galho fica gigante. Trash é outro gigante. Que dá pra jogar também com a mesma runa. Não é tão bom. Mas funciona. E todos eles usam redenção. Então, o bug é plantinha com plantinha e redenção. Então, esses três ficam gigantes. Talvez até mais gigantes do que os piozinhos, tá? Sinceramente. Nesse jogo atual. Claro, isso é pra solo Q também, né? Lembrando, levando isso em consideração. Porque você pega muita planta na solo Q. Então, eu fico de Gragas, Galho e Thresh como os melhores. E depois vem esses outros aqui. Alistar, Mal'Kai. Mal'Kai não é ruim também nesse combo não, tá? Ele cresce também, legal. Mas eu fico de Al'Kai, Nautilus e o Orne aqui depois. Mas todos funcionam. Eu acho que o pior deles é o Alistar aqui. Você pode colocar. Coloca o Alistar junto com o Leona, o negócio. O Rakan, que também são muito bons. E Pyke é um ótimo suporte. Ele é diferente. Eu entendo que pode ser para o Monochampion. Ele é diferente. Eu subiria ele. O ruim é Blitz mesmo, tá? Blitz é horroroso. Não tem jeito. Vai faltar a Janna aqui, velho. Fiquei sentindo saudade da Janna aqui. Então, eu briar na tier list dele. Ele dificultou a tier list dele também, né? Pô, ele pegou a tier list de PC. Eu briar aqui embaixo. Aí é difícil encontrar todos os personagens mesmo. E claro, tem um suporte também fora de meta, que é tipo Swain. Swain suporte com essa build também funciona, tá? Tá crescendo muito bem. Mas é bem fora de meta. Bem alto de meta aí. Gostei da tier list em geral. Minha opinião é que não é uma tier list bagunçada, errada não. Tá bem boa, na verdade. Ele colocou um resumo aqui no final, se vocês quiserem assistir. Tem olho. Vai estar na descrição também o canal do Katrina aí. Vai lá, assiste pra ver a opinião dele. Sacou? Eu gosto da tier list que ele fez. Pena que ele esqueceu alguns personagens que eu queria colocar aqui. Queria ver. Kalista pra mim, por exemplo, T.R.S. não tá aqui. E a Jana aqui, né? Que também era T.R.S. Dois T.R.S. aqui, ele esqueceu. Mas em geral, eu gostei bastante, cara, da tier list dele. Sem muita discordância. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Tier list completinha. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.